E aí amigos do YouTube, tudo bem? Pessoal, eu tô com essa moto aqui e ela tá com o seguinte problema Quando eu mexo aqui, no guidom dela, ela apaga o neutro e tem hora que ela acende o neutro Tá bom? Aí eu vou tá mostrando pra vocês como resolver esse problema aí Tá bom? O que que acontece mais? Ela fica pipocando e fica falhando, tá certo? E geralmente acontece isso porque quebra, pessoal, algum fio na fiação dela Ou então pode ser também problema de contato, mas já verifiquei nessa, não é Até a gente encontrar o problema, pessoal, demora, mas eu já encontrei aqui Eu dei um adiantado no vídeo, tá bom? Era só o polo da bateria, tá bom? Do lado positivo aqui, que quebrou, galera E eu vou fazer uma emenda aqui pra vocês, tá bom? Pra resolver esse problema aí, eu tô encostando aqui, ó Na bateria, repara, encostando e desencostando Certo? Então era esse fio aqui, ó Positivo que tinha quebrado aqui, esse polo Aí eu verifiquei toda a instalação pra ver se tinha algum fio quebrado Geralmente ela quebra ali no pescoço da moto, né? Da gente virar a curva, né? E vai drobando o fio até quebrar Mas nesse caso aqui, pessoal, foi o polo da bateria, né? Que quebrou aí, beleza? Ó, repara, eu já emendei, tá certo? Lá, já montei aqui a moto E repare que não tá, pessoal, né? Apagando e acendendo mais o neutro Ele continua aceso, beleza? Agora, pessoal, eu vou tá ligando ela e acelerando Pra ver como não vai falhar mais Eu não mostrei, né? Ela falhando, mas Ela estava falhando muito, pessoal, beleza? Então, vai ver o funcionamento dela perfeitamente Não apaga mais o neutro lá Tudo normal, tá? É só terminar de montar e entregar aí pro cliente Valeu, pessoal, o vídeo aí fica a dica aí Fique ligado na instalação da moto Valeu, um abraço